Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 41ª reunião plenária da 18ª legislatura, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 12 de 2024. 30ª e 16ª reunião plenária ordinária da 18ª legislatura, 105ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa de 2024, 78ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa, 27 de novembro de 2024, quarta-feira, 15 horas 13 minutos. Eu solicito ao secretário Indiomar dos Santos que faça a leitura da agenda legislativa. Boa tarde a todos. Votação da ata da reunião plenária número 438. Não havendo requerimento de leitura da ata nem retificações a fazer, coloquem votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária número 438. Comunicação ao plenário e pedidos de providência. Em número de 8. Convites e outros documentos do prefeito municipal. Mensagem número 65 de 2024. Comunicando que estará fora do território brasileiro por um período de 17 dias. A contar da data de 29 de novembro de 2024. Assumirá as funções o vice-prefeito João Pedro Nunes. Votação do expediente. Requerimento de justificação de afastamento ou ausência número 63 de 2024. Gabinete do vereador Rafael Luiz Colucci. Comunica ausência na sessão plenária ordinária do dia 18 de novembro de 2024. E 24 às 15 horas por motivo de estar em reunião na Secretaria de Transporte e Serviços Gerais. Representando o presidente Saúl Spinelli. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Quem concordar permaneça como está. Quem não concordar que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Homenagem de honra e mérito. Requerimento de concessão de distinção de honra e mérito número 107 de 2024. De autoria do vereador Iarã Vieira de Carvalho. Requer a concessão de distinção de honra e mérito. A delegada Carolina Igulartti. O vereador Iarã Vieira de Carvalho. O vereador Iarã Vieira de Carvalho. Nossos internautas. E nosso plenário hoje bonito. Com bastante gente. Inclusive com a presença do deputado Luciano Azevedo. E da doutora Carol. Dizer aqui que. Presidente. O que me levou. O que me motivou. Além dos tributos que tem essa nossa delegada. A motivação que ela me deu. Quando. Num encontro. Com o. Então prefeito. Luciano Azevedo. No comercial. Ela dirigiu a mim. Diz que eu seria bem votado. Então. Então a motivação dela. Me levou. A. Fazer uma campanha. Boa. E chegar aqui hoje. Estando eu. Vereador. Vereadora Regina. Então. Isso nos motiva muito. Então. Faz com que a gente. Tenha uma gratidão muito grande. Pela doutora Carol. Doutora Carol. Doutora Carol. Carolina Goulart. Natural de Carazinho. Filha de Nelson. E Zilde Goulart. Mãe da Júlia. E da Maria Luisa. Formada em direito. Pela Universidade de Passo Fundo. Especialista em ciências criminais. Pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Delegada de polícia. Há 15 anos. À frente da Delegacia de Pronto Atendimento Passo Fundo. O plantão policial. Na nossa cidade e região. Também professora da Universidade de Passo Fundo. Da disciplina de direito penal. E especial criminal. Atua. Com ênfase. Na preparação de pessoas. Para concurso público. Especialmente para as carreiras policiais. Mestre em direito. Pela Universidade de Passo Fundo. Pesquisadora. Na área das relações de poder e gênero. Realiza um trabalho social de conscientização da mulher. Para a violência doméstica. E os abusos invisíveis que podem vir a sofrer. Onde realiza palestras na cidade e região. Atuante também na conscientização de jovens. Sobre o perigo das drogas. Especialmente a epidemia de crack. Que vimos e vivemos. É bastante atuante. Realizando trabalho social em escolas na cidade. Atuante. Realizando trabalho social. Que inspira jovens. E esclarece. Sobre as carreiras policiais. E as possibilidades de um futuro melhor. Esta homenagem. Se dá em reconhecimento. A sua atuação. Enquanto delegada de polícia. Ao longo de 15 anos. À frente da DPPA. Doutora Carol. Eu quero diretamente lhe agradecer. De uma maneira muito carinhosa. A pessoa que a senhora é. À frente. Junto. Da delegacia de polícia. Onde a senhora faz com que os seus movimentos. As suas ações. Nos proteja. Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Sabendo que estamos sendo bem. Guarnecidos. Bem protegidos. Pelas autoridades de passo fundo. Onde a senhora é uma das mais relevantes. E destacadas aqui. Dizer que a presença do nosso querido deputado Luciano Jun. É o seu esposo. Queremos destinar a essa homenagem. E todos os nossos edis. Aqui votaram em favor. Pelo reconhecimento da pessoa que a senhora é. Da estima que nós temos. Pela senhora. Queremos dizer que. A senhora merece muito mais. E eu sempre digo. Presidente. As pessoas. Destaques na nossa sociedade. Tipo aquelas que a gente homenageia. Com a nomenclatura de uma obra. Deveriam ser homenageadas em vida. E é por isso que essa homenagem em vida para a doutora Carol. Faz com que ela desfrute dessa homenagem. E se sinta, sim, bem com a nossa sociedade de passo fundo. Com o nosso legislativo. Com toda a comunidade. Que é muito grata a sua participação. A sua dedicação para com a segurança de passo fundo. Muito obrigado, doutora Carol. A senhora leve um abraço a toda a sua família. Agradeço a maneira como a senhora trata a gente. A maneira como a senhora me falou aquela noite lá no comercial. Eu nunca esqueço. E isso me motivou a seguir, vir e me dedicar para que eu fosse eleito vereador. E hoje eu devo muito à senhora. Obrigado. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. Muito obrigado pela concessão da homenagem. Solicitamos, então, a leitura da placa que a doutora Carolina vai receber. Portanto, destacar que sempre é uma homenagem. Há pouco a gente entregou o certificado de honra ao mérito aos aposentados da prefeitura no último ano. Então, quando tu homenageia uma pessoa, tu homenageia toda a história, todas as atividades e o que elas representam na vida da comunidade. Então, certamente, a doutora Carolina Goulart representa e representou e vai representar muito ainda para a nossa comunidade. Secretário, por gentileza, faça a leitura da placa. Honra ao mérito, a Câmara Municipal de Passo Fundo concede o presente certificado à Carolina Goulart, em reconhecimento à sua atuação enquanto delegada de polícia ao longo de 15 anos, à frente da Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo. Além disso, também se distingue pelo trabalho como professora de Direito Penal e Especial Criminal na Universidade de Passo Fundo, o PF, uma iniciativa do vereador Inharam Vieira de Carvalho. Passo Fundo, 27 de novembro de 2024, assina presente Saúl Spinelli, presidente da mesa diretora. Tá bom. Solicitamos, então, que a entrega da placa seja feita no saguão pelo vereador proponente. E já solicitamos à secretária que faça a leitura da próxima honra ao mérito. Requerimento de concessão de distinção honra ao mérito da autoria da vereadora Eva Valéria Lorenzato, requer a concessão de distinção honra ao mérito ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo pelos 20 anos de atividade a ser entregue na sessão plenária do dia 27 de novembro de 2024. Vereadora, tem cinco minutos para fazer a sua manifestação na tribuna desta casa. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais ou pela TV Câmara. É com grande honra e alegria que homenageamos hoje o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo pelos 20 anos de atuação em defesa dos nossos recursos hídricos. A história deste comitê, criada pelo Decreto Estadual 42.961 de 2004, é marcada por dedicação, compromisso e trabalho em favor da sustentabilidade e da preservação ambiental. vivemos tempos desafiadores, em que a emergência climática nos impõe decisões urgentes e ações transformadoras. Neste cenário, o trabalho desenvolvido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo ganha ainda mais relevância. A gestão participativa e integrada dos recursos hídricos, promovida pelo Comitê, é um exemplo de como podemos enfrentar as adversidades com planejamento e união. Ao longo destas duas décadas, o comitê desempenhou um papel essencial em diversas frentes, monitorando a qualidade e quantidade da água, propondo soluções para problemas hídricos e, acima de tudo, buscando educar a comunidade sobre a importância do uso racional e sustentável dos nossos recursos hídricos. Em momentos críticos, como períodos de seca e eventos climáticos extremos, a atuação do comitê foi determinante para estabelecer diretrizes emergenciais que garantissem o abastecimento e a preservação das águas. Vale destacar que, ao preservar nossos recursos hídricos, o comitê também promove o desenvolvimento econômico e social da região. Garantir o acesso sustentável à água é essencial para a sobrevivência humana, mas também para a manutenção de atividades produtivas e o fortalecimento das comunidades. Hoje, ao celebrarmos os 20 anos de existência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, reforçamos o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente e com a construção de um futuro em que a água, este bem tão precioso, esteja efetivamente acessível e protegida para as próximas gerações. Parabenizo cada entidade integrante do comitê, passados e presentes, por sua dedicação a essa pauta. Que esta homenagem, Adhemar, Cornélio e tantos outros integrantes aí do nosso comitê, que esta homenagem não seja apenas um reconhecimento pelo que já foi feito, mas um incentivo para continuarmos juntos nesta jornada que é tão importante para a sustentabilidade do nosso planeta, garantia da sobrevivência, da vida em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, não é, Cornélio? Muito obrigada. Vida longa ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Vamos juntos, parabéns, seguimos aí, que o futuro seja bom para nós que estamos aqui e para as próximas gerações que precisam tanto do trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Seguimos. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Agora, solicito a secretária Janaína Portela para fazer a leitura da placa que será entregue aos membros do comitê. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo concede o presente certificado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, em reconhecimento aos 20 anos de atuação, trabalhando em prol do planejamento, monitoramento e implantação de políticas públicas para a preservação e uso sustentável dos recursos hídricos. Uma iniciativa da vereadora Eva Valéria Lorenzato, Passo Fundo, 27 de novembro de 2024. Assina presente, vereador Saúl Spinelli, presidente da mesa diretora. Vereadora, a senhora Farain tem a entrega da placa no saguão do parlamento. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadoras e vereadores, que aprovaram por unanimidade esta homenagem. Tá bom. Solicito que a secretária Janaína Portela faça, então, a leitura das demais concessões que vêm a seguir. Lembrando aos senhores vereadores que logo depois temos a pauta com dois, três projetos a discutir e logo depois da sessão temos uma audiência pública. Requerimento de concessão de extinção honra ao mérito da autoria do vereador Saúl Spinelli. Requer a concessão de extinção honra ao mérito a Luciane Maria Cola, a ser entregue na sessão plenária do dia 27 de novembro de 2024. Requerimento de concessão de extinção honra ao mérito a autoria do vereador Saúl Spinelli, requer a concessão de extinção honra ao mérito ao senhor Leonardo José Gil Barcelos, a ser entregue também nesta sessão plenária do dia 27. E o requerimento de concessão de extinção honra ao mérito, também nº 117, da autoria do vereador Saúl Spinelli, que requer a concessão de extinção honra ao mérito ao senhor Álvaro Della Bona, a ser entregue na sessão plenária do dia 27 de novembro de 2024. Está certo. Vou solicitar que a secretária Janaína conduz os trabalhos, lembrando que os vereadores que fizeram uma entrega, eles têm cinco minutos. e pelo regimento eu também tenho cinco minutos. Então, eu vou me esforçar para, em cinco minutos, falar dessas três personalidades, que são as mais citadas em pesquisas no mundo. Mas vou fazer um esforço. A senhora assume a condição dos trabalhos, para a gentileza. Passa a palavra agora ao vereador Saúl Spinelli, para a realização das homenagens de honra ao mérito. Hoje nós pretendemos deixar registrado nesta casa, tanto nos anais da casa, quanto nas gravações, nas reportagens, o nome de três personalidades, professores da nossa Universidade de Passo Fundo. Três figuras que, através da sua vida, da sua dedicação, do seu estudo, do seu conhecimento, da pesquisa, e eu diria até do pioneirismo, colocaram o nome da Universidade de Passo Fundo, mas, principalmente, o nome de Passo Fundo, do Estado e do Brasil, no mapa mundial. Onde, no mundo, estão entre os professores mais citados nas pesquisas que são feitas. O doutor Álvaro de Labona eu conheço há muito tempo. Nunca duvidei, por nenhum minuto, que hoje eu estaria... Eu jamais imaginei que hoje estaria como presidente da Câmara fazendo esta homenagem, mas nunca duvidei que ele chegasse onde ele chegou. Porque sempre foi dedicado, sempre foi estudioso e sempre foi diferenciado. A doutora Luciane Maria Cola, formada em Engenharia de Alimentos, doutor Álvaro de Labona, formado em Odontologia, doutores, doutor Leonardo José Gil Barcelos, médico veterinário, são professores, são doutores, são figuras da academia que mostram... efetivamente, a importância que tem a pesquisa, a importância que tem dos professores, dos nossos, da nossa Universidade de Passo Fundo, que, ao longo de toda a sua vida profissional, a sua vida de estudante, fizeram, construíram este alicerce, que hoje proporciona que nós estejamos, eu diria, e me atreveria a dizer, estaríamos no centro de toda e qualquer discussão científica quando se trata da educação superior. O doutor Álvaro, a doutora Luciane e o doutor Leonardo não imaginam, Regina, não tem a dimensão de quantas vidas, não só de pessoas, mas de comunidades, que eles mudaram e melhoraram através do seu estudo, através da sua pesquisa e através do trabalho que realizam junto à Universidade de Passo Fundo. Eu me atrevo a dizer que Passo Fundo, que está chegando aos seus 170 anos, se divide em dois momentos, antes e depois da criação da Universidade de Passo Fundo. E eu digo isto porque a pesquisa é, talvez, o trabalho mais importante que se tem em uma academia. Porque a pesquisa, ela transforma, ela muda, ela melhora, ela qualifica e ela engrandece o atendimento que é feito nas mais variadas áreas. Eu estou falando aqui em odontologia, eu estou falando aqui em engenharia de alimentos e eu estou falando aqui em medicina veterinária. Não é pouca coisa, meus vereadores, Rafael, Gil e Meirelles, não é pouca coisa serem os mais citados no mundo em pesquisa. Não é em Caxias, não é em Curitiba, não é em São Paulo, não é em Nova Iorque, é em Passo Fundo, é na nossa Universidade de Passo Fundo. Então, nós temos que, sim, citar e deixar isso registrado, doutor Alberi. E agradecer a cada professor, o doutor Álvaro de Labona, a doutora Luciane Maria Cola, o doutor Leonardo José Gil Barcelos, mas agradecer também as famílias. Porque nós sabemos as ausências que tiveram que ser feitas para que hoje eles estivessem recebendo esta homenagem. Que é um agradecimento desta casa, mas é um agradecimento da comunidade de Passo Fundo. E é também um exemplo para os professores que aí estão, para os que se atrevem a entrar na academia, e, principalmente, para a nossa comunidade. A educação é a base de qualquer comunidade que quer se desenvolver com segurança. E a pesquisa é, com certeza, a coroa da rainha. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e gratidão em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. Passamos agora a leitura das placas em homenagem a leitura das homenagens de honra ao mérito realizadas. Honra ao mérito, a Câmara Municipal de Passo Fundo concede o presente certificado a Álvaro Della Bona como forma de reconhecer sua posição de destaque entre os professores mais citados do mundo pelo Eusebio Dates Repository, Banco de Dados Global, por seu trabalho de pesquisa científica na área de odontologia. Uma iniciativa do vereador Saul Spinelli... Também a Câmara Municipal de Passo Fundo concede o presente certificado a Leonardo José Gil Barcelos como forma de reconhecer sua posição de destaque entre os professores mais citados do mundo, junto ao Selver Dates Repository, Banco de Dados Global, por seu trabalho de pesquisa científica na área de medicina veterinária, uma iniciativa também do vereador Saul Spinelli. E a Luciane Maria Cola como forma de reconhecer sua posição de destaque entre os professores mais citados do mundo, também pelo Eusebio Dates Repository, Banco de Dados Global, por seu trabalho de pesquisa científica na área de engenharia de alimentos. Também iniciativa do vereador Saul Spinelli. Antes de passar a condição dos trabalhos para a secretária Janaína para poder fazer a entrega, quero fazer o registro aqui da presença do professor Antônio Tomé, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade do Passo Fundo, neste ato representando a reitoria da Universidade do Passo Fundo, já que a professora Bernadette está em agenda em Brasília. E o professor Charles Leonardo Israel, presidente da Fundação da Universidade do Passo Fundo, que também está presente na sessão. Em nome de vocês dois, dos senhores, eu agradeço a presença de todos. Pauta. Pauta. Em discussão prévia e única, projeto de lei número 99-2024, Poder Executivo Municipal, que altera e acresce os dispositivos da Lei 5848, de 18 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais indispensáveis para a prestação do serviço no âmbito da segurança da Secretaria Municipal de Saúde. para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no município de Passo Fundo, conforme os termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 98-2024, do gabinete do vereador Rafael Luiz Colucci, que denomina a via pública Rua B localizada no loteamento Associação Atlética Banco do Brasil, com o nome de Sossego. E projeto de lei número 100-2024, mesa diretora, denomina a Escola Pública de Trânsito localizada na Rua Bernardino Bento e a Rua Arthur Canfield, no loteamento Núcleo Habitacional Luiz Seque, Coab 2, com o nome de Eloy Fiebic. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 94-2024, gabinete da vereadora Ada Cristina Munareto, que cria o Programa Municipal do Incentivo ao Empreendedorismo Feminino e da Outras Providências, o projeto de lei número 95-2024, gabinete do vereador Jordani Krug Campos Ramos, que proíbe o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos tecnológicos sem finalidade educacional nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino e o projeto de lei número 97-2024, do gabinete do vereador Michel Oliveira, que denomina a Vila Pública Municipal Rua C, localizada no loteamento residencial Alamos, com o nome de Nelson Antônio Fadres. Abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir as matérias. Abertas inscrições e ação de Finalizadas as inscrições, colegas. Encerradas as inscrições, chamamos o vereador Rodinei Candeia. Vereador Rodinei Candeia declina. Vereador Renato Tcheker. Vereador Renato Tcheker, registra-se que também declina. Vereadorada Cristina Monareto. Boa tarde, senhora presidente, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente e também pelas redes sociais. Em especial a nossa amiga Francesca, que veio trazer um convite especial para todos os vereadores. Então, nós discutimos segunda-feira um projeto, foi a votação para a contratação, para a mudança de horas, enfim. E vamos ter uma reunião a semana que vem. E vem outro projeto, o 99, que trata das mesmas coisas. Então, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, essa vereadora não é uma vereadora chata. É a realidade que nós vivemos. Foram quantos projetos, quantos projetos que foram mandados para essa casa? Foi feito concurso, as pessoas vão ser chamadas, mas assim, pelo que eu estou olhando, tem mais pessoas sendo contratadas do que as vagas que foram oferecidas no concurso. E aí, a gente tem que votar favorável, não é o momento de votação, mas estamos discutindo, mas a gente tem que votar favorável porque esses profissionais são necessários. E temos dito isso desde o início do mandato. Essa não é a forma. Nós precisamos rever para que não venham faltar esses profissionais e que venham projetos dizendo aqui que é urgente, vem discussão prévia única, não temos tempo de, bem dizer, de olhar, de analisar, porque precisamos, não podemos deixar nossa comunidade sem. Mas essa é a forma. Fica aqui o nosso questionamento para o Executivo Municipal. Estamos findando quatro anos de um governo emergencial. Mas também preciso falar aqui do nosso projeto que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Feminino. Como eu já disse, fui procurada por um grande grupo de mulheres empreendedoras que querem poder passar para outras mulheres aquilo que elas tiveram, que foi incentivo ao empreendedorismo, para poder ter, sim, sua independência. Quanto ao projeto do vereador Gil, tivemos aí o conhecimento que, em 2017, o vereador Chequinho já tinha proposto exatamente o mesmo projeto, o qual a procuradoria dessa casa foi contrário. Então, nós nos posicionamos aqui nessa tribuna favoráveis, mas provavelmente venha negado, assim como veio negado o seu projeto, vereador Renato. Vereadora Regina. Quero aqui, de forma muito clara, deixar já o meu posicionamento contrário ao PL 99 de 2024. Não tem como votar um projeto dessa natureza, tantas vagas assim, sem sequer a questão da homologação do concurso público. Não é esta a nossa luta. Então, se o prefeito vê como alternativa essa gestão de contratos emergenciais, esta vereadora, o nosso mandato, não defende a precarização do concurso público. Nós vamos ter uma reunião da CCJ voltada a esse tema. Espero que o município apresente um planejamento a curto, médio e longo prazo e que a gente possa caminhar para qualificar o serviço público e não para aprovar mais um projeto para dizer que tem profissional e lá na ponta a comunidade não está sendo atendida. Falava isso na segunda-feira sobre o projeto que foi aprovado aqui e vou manter meu posicionamento, o qual, a partir de agora, vou começar a votar contrário. Ou o executivo nos apresenta um planejamento que venha ao encontro de solucionar de fato os problemas da saúde pública, ou esta vereadora vai sim votar contra, a partir de agora, nesse tipo de projeto. Projeto este que não resolve, tem um concurso público aí, chama do concurso. Ou ainda nos comprova que não fechou as vagas, quais são os profissionais que estão buscando. Então, já adianto aí o meu posicionamento. Vereadora Eva, desculpa, perdão. Vereadora Ada, meu total apoio ao seu projeto, conta comigo. Acho que é muito importante, o município de Passo Fundo não incentiva o empreendedorismo feminino. Nós temos a questão das artesãs, que sequer têm um local próprio para poder vender seus produtos, pagam taxas e taxas. Mas o município não facilita em nada, nem para conseguirem um alvará para expor e vender os seus produtos. Passo Fundo precisa mudar a relação com as empreendedoras femininas. Porque, infelizmente, não tem incentivo. Então, conta com o meu apoio, vou me somar, vou ler muito atentamente o projeto e vou dar minhas contribuições, até porque estou falando aqui de um grupo significativo de mulheres que sustentam as suas famílias através do artesanato e do empreendedorismo feminino. Conta comigo. Com certeza, esse é um projeto que vem para somar e melhorar muito a qualidade de vida das mulheres empreendedoras. Era isso, presidente. Muito obrigada. O vereador Niarante Carvalho. Cara presidente da Anaína, mesa diretora, caro Zé Dias. Falando do projeto do Executivo, o PL99, a vereadora Regina, eu até entendo que tem que ser nomeado os concursados, mas até acontecer isso, nossa comunidade precisa de atendimento médico, atendimento à saúde. E por preciosismo, vaidade ou alguma outra coisa a mais, nós deixar de atender a nossa sociedade, vereador Rufa, é complicado. Nesse momento, alguém pode estar ficando doente. Quem é que vai atender? Como aconteceu com o Gustavo. Quem é que vai atender? Se não tiver pelo menos alguém numa situação emergencial que atenda. Mas, meu Deus do céu, será que nós temos que, o quê? Satisfazer o preciosismo, a vaidade de pessoas, de candidatos, de vereadores aqui nessa casa e deixar a nossa comunidade à mercê? Vereador Índio. Por falta de atendimento de um médico socorrista, vereador Rufa, o meu amigo Barreta morreu lá na Veracruz, não tinha um médico para atender no momento, e é isso que nós temos que pensar? Ah, o prefeito não nomeou ainda os concursados, não vamos contratar ninguém. Vamos fechar a saúde. Vamos pensar melhor. Vamos pensar na nossa sociedade e não no nosso preciosismo. E não nas nossas vaidades. Vamos pensar na saúde. Vamos pensar na saúde, salvar pessoas, salvar vidas. O atendimento médico, Tiaquinho, o atendimento médico, nesse momento alguém pode estar precisando. E se não tiver um concursado nomeado, que esse contratado temporariamente faça, vereador Alveri. Porque não é o fato de ele ser contratado temporariamente ou concursado que vai deixar de ser um profissional. Nós precisamos daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a nossa saúde, salvar vidas, os nossos filhos, os nossos parentes. Vamos pensar melhor, antes de votar contra, uma emergência que o Executivo está fazendo até que seja feita a nomeação dos profissionais concursados. Obrigado. Vereador Altamir dos Santos. Boa tarde, público presente na casa, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, nossa mesa diretora, colega vereador Iarã, com todo o respeito aqui, a sua fala aqui, que é uma fala totalmente distorcida. Os colegas vereadores têm uma reivindicação semelhante a deste vereador aqui, com esse projeto de regime de contratação emergencial, é o que está levando a nossa precariedade da saúde da cidade para o fundo. Então, o que fica assim, esse registro para a população, porque nós temos que, as nossas unidades de saúde sem médicos, doutor Alberigrano, o nosso hospital municipal, com todas as situações de tristezas, de momentos que jamais serão esquecidos, é por uma condução da maneira que está sendo conduzida a nossa saúde da cidade para o fundo. E se não tiver uma consciência de contratar esse pessoal que passou no concurso público, ou de aumentar os salários dos médicos, que não adianta vir aqui dizer, como alguns colegas, vereador Jordani Kruk, que tem teto, que tem orçamento, que tem tribunal de contas, mas, quando se fala em saúde, o investimento que necessita ser feito tem que ser feito. e da maneira que está chegando a quatro anos, estando aqui presente, acompanhando, votando favorável em todos os projetos que o Poder Executivo encaminhou aqui para a contratação de médico, disso e daquilo, mas foi todos em questão da contratação emergencial. E isso não melhorou em nada, em quatro anos, e esses próximos anos que virão, isso tem que mudar. Pelo menos fica assim o nosso ponto de vista, a nossa atribuição em questão de iniciativas foi muito atuante, junto à comissão da Frente Parlamentar de Saúde, da implantação das UPAs na cidade, também em objetivo que o Pasfundo seja conduzido pela administração da saúde plena, e se isso não ajudou a nossa administração ter assim um horizonte mais aberto para tentar mudar, olha, o que será nesses próximos anos da nossa população. O que se registra aqui é o nosso amigo ali, Vonley, é assim que pensamos e é assim que trabalhamos, e jamais vamos assim trazer conversas distorcidas para deixar a população achando que está sendo da maneira certa a saúde conduzida. Encerradas as inscrições, ordem do dia, sem matéria, espaço das comunicações. declaro abertas as inscrições para o espaço de comunicação de lideranças e convidamos o vereador Evandro dos Santos Meirelles para fazer uso da sua fala, ausente, vereadora Eva Valéria Lourensato, ausente, vereador Ernesto dos Santos, declina, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, declina, vereador Altamir da Silva dos Santos. Retornamos, então, novamente aqui. agora vou trazer algumas informações em questão de uma reivindicação que alguns colegas vereadores, vereadoras, que são alguns, que estão sendo muito lutador e reivindicador diariamente pelas dificuldades da água da nossa cidade Passo Fundo. E hoje, pela manhã, através da Comissão Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, que este vereador aqui que fala, faz parte, também ao nosso presidente Luiz Wallendorf, vice-presidente Sargento Trindade, vereador vereador Leandro Rosso, colega vereador Michel, solicitamos, assim, um esclarecimento ao nosso gestor, que está à frente da antiga Corsan, que é a Egeia, e hoje o Sante esteve aqui na Câmara Municipal, trazendo algumas informações que vai ser resolvido, alguns pontos que estão tendo muita dificuldade, que já está em andamento, o processo de implantação de novas redes, de alguns concertos ali, em questão de alguns furtos que teve de cabos, tudo isso veio gerar, assim, muitos problemas em questão da falta de água na cidade, e em questão de algas nos reservatórios, e isso nos dá a entender que esses problemas vieram ser muito prejudicial, não sei se estou equivocado, se estou enganado, colega vereadora Regina, após a privatização, antes disso não tinha vereador Rufa, todos esses problemas que está tendo hoje na cidade do Passo Fundo, e até então, a privatização, assim, vereadora Regina, foi uma vereadora aqui que nesta tribuna se esplanou aqui que privatização não dava certo em Passo Fundo, em lugar nenhum, eu acho que a senhora estava coberta de razão, e também fica esse registro que também nós temos contra a privatização, porque a água é pública, é um bem que não tem dono, mas hoje a cidade do Passo Fundo está tendo dificuldade, e que o nosso gestor da Corsã, e junto a nova equipe da IGE, tome, assim, iniciativas que resolvam definitivamente esses problemas que estão sendo muitas vezes desumano para pessoas que têm crianças. Vereadora a da Cristina Munareto. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de ocupar essa tribuna, e quero seguir, vereador Gringo, falando sobre a nossa reunião hoje de manhã, estiveram aqui, eu inclusive trouxe ali uma garrafa d'água, o presidente Sante aí falou que a água não tinha odor, enfim, eu trouxe para que os colegas pudessem sentir o odor da água que sai da torneira da minha casa. Então, ninguém me contou, ninguém me falou, está aqui, e alguns colegas que já sentiram ali viram que o odor é forte demais. Também queremos reiterar aqui o nosso compromisso com a comunidade do Záquia, vereador, da onde nós temos muitos amigos, muitas famílias, e sabemos da falta d'água e não é assim, a gente não precisa de história, a gente sabe o que está acontecendo. Foto bonita, até eu se me arrumar, saio bonita na foto. Por favor, Miquelias. Queria deixar aqui com vocês, já falei aqui para os colegas, meu excelentíssimo esposo, mas não é por ser meu esposo, é por ser um homem que há 40 anos está em cima dos palcos passofundenses, alegrando, cantando, encantando, fazendo teatro, um homem que nunca dependeu de lei, de incentivo, nunca dependeu, ele sempre lutou, sempre foi com o dinheiro dele, com o trabalho dele, o soro dele, que há 40 anos ele está nos palcos e, nessa sexta-feira, ele vai fazer um show beneficente lá no Múcio de Castro, onde todos estão convidados e o ingresso é um brinquedo, porque também nos natais nós somos Papai Noéis, é um trabalho que a gente faz de forma anônima, conta com a ajuda dos amigos e que, esse ano, todos vão poder ajudar assistindo o show, que vai trazer alegria para o público e também contribuindo com as crianças, provavelmente esse ano vai ser novamente lá na Záquia que nós vamos atender as nossas crianças, sabemos que lá na ocupação temos mais de 350 crianças, então, quem quiser ajudar doando brinquedos, mas também participando, assistindo desse grande show, desse grande músico, cantor, compositor e ator, vai ser às 20 horas no Múcio de Castro. E aqui tem o convite, que eu falei antes, da Francesca, dia 7 de dezembro, às 15 horas, no CMP. Vereador Tadeu Moraes Trindade, ausente. Vereador Saúl Spinelli, ausente. Vereador Rodinei Escobar Xavier Candeia. Boa tarde, senhora presidente, em exercício, colega da mesa, colegas no plenário, Neste domingo, houve um protesto das famílias que tiveram seus filhos falecidos em atendimento de saúde nessa cidade, recentemente. Está aqui o Volnei, pai do Gustavo, que há uma CPI aqui nessa casa, investigando as causas e as circunstâncias do falecimento dele em atendimento no Hospital Dia da Criança. Reitero que não é o Hospital Dia da Criança, porque Hospital Dia é uma denominação técnica do Ministério da Saúde e, na verdade, ele é um mero pronto atendimento. Basta consultar o Ministério da Saúde que está lá como pronto atendimento. O nome Hospital Dia da Criança é apenas o nome fantasia para uso de marketing eleitoral. Então, as famílias protestam, já, inclusive, criticando a conclusão do inquérito policial que aconteceu, que não identificou em um erro médico e aqui também não vou avançar nessa questão de erro médico, mas apenas dizer aos colegas e também aos senhores que nos acompanham que a CPI tem sido limitada na sua atuação, mas ela tem revelado algumas coisas muito interessantes. Existem já algumas contradições entre o depoimento de um e de outro e que merecem serem aprofundadas, mas o que se salienta sobremaneira da CPI é a completa falta de estrutura, tanto do hospital municipal como do hospital Dia da Criança. O hospital Dia da Criança tem apenas uma médica pediatra como coordenadora para dar suporte para os seus colegas que estão em atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. É realmente, por mais boa vontade, como ela própria nos disse na CPI que tem boa vontade de estar sempre disponível de atender os seus colegas, isso não é possível. É diferente de uma estrutura do, por exemplo, que a gente viu no Hospital São Vicente, onde diante de qualquer dúvida os médicos consultam os seus colegas especializados. Vereador Renato Tcheker. Boa tarde, colega Janaína, nossa presidente, colegas vereadores, comunidade que presente, nosso amigo Volney, fiquem bem à vontade. Mas ontem estive fazendo uma visita no interior da nossa cidade Passo Fundo e ontem fui lá para os lados da comunidade de Pulador. acho que a terceira ou quarta vezes que eu vou até aquela comunidade. Eu vou mais ali para o lado da região de São Roque, São Valentim, São José, mas aquela comunidade lá me procurou? Vereador, vem até a comunidade aqui que você vai ver que nós só precisamos de estrada. E fui até lá. Meu Deus do céu. É triste. A gente se coloca no lugar desse povo do interior. É triste morar 12, 13, 14, 15 quilômetros para o lado do interior. Não tem o que fazer, a gente vai lá, vai fazer algum vídeo brigando, a gente é mal visto pelo poder público, porque o chequinho só briga, porque daí não avança em nada. então vou fazer um pedido aqui para o nosso poder executivo, para o nosso secretário, que faça uma melhoria naquela estrada onde vai o populador, porque ali foi feito um empedramento, mas nem carroça consegue passar por aquilo ali. Tem que colocar, tem aí, estão tirando asfalto aí das ruas de Passo Fundo, Gil Grugui, líder do governo. Estão tirando asfalto das ruas por cima aí do asfalto, aquele, larguem em cima daqueles empedramentos lá para aquele povo poder ter acesso. É uma vergonha, é um absurdo, gente. Se largar aquele asfalto, aquele pó de asfalto que tiram e largar em todo o interior, como já foi largado em alguns trechos, fica bom. Senão não tem como esse povo sair do interior e vir para a cidade. Tem gente que vem todo dia, mora lá, 13, 14 quilômetros. Então, nosso secretário, vamos lá, vamos priorizar essa situação aí para o nosso interior. Sabemos que está saindo agora uma coisa inovadora, um trecho de asfalto onde vai para São Brás, se não me engano, vai ser 2 quilômetros, 3,5 quilômetros de asfalto até São Roque. Está saindo um trecho até Pulador, pequeno, mas está saindo. Mas as estradas não se baseiam só nesses quilômetros de asfalto. Então, faço o pedido aqui urgentemente, me largue umas cargas de pó de asfalto naquele trecho onde vai para o Pulador, que está um acesso terrível para aquela comunidade. Vereadora Regina Costa dos Santos. Quero saudar de forma muito especial a Francesca e a Kelly que estão aí no plenário, que vieram convidar os vereadores para a atividade das mães atípicas. Essas duas mulheres que são guerreiras na defesa dos direitos das crianças com transtornos, com deficiências e estão aí sempre na luta. Sejam bem-vindas. O vereador Minharan, ele sempre fala e sai correndo no plenário, Vereador Gil, o senhor toma cuidado, porque eu acho que ele está querendo se credenciar para ser líder do governo, porque não é possível. Não é possível o camarada nem ler o projeto de lei. Nem ler, porque não falou sobre o projeto de lei. E acha que falar dos problemas da saúde de Passo Fundo é uma afronta à administração. Descordado um projeto de lei que vai prejudicar todas as pessoas que fizeram o concurso, que estão esperando a homologação, e por isso que esse projeto está em regime de urgência, para ele passar antes do concurso ser homologado. E daí, esses servidores que passaram no concurso esperam mais um ano, um ano e meio, dois anos até para assumirem a sua vaga. Vereador Nicaran que respeita este parlamento. Eu não vim aqui para ficar agradando o Executivo Municipal. Eu não vim aqui para agradar os ouvidos dos meus colegas vereadores. Eu estou aqui para representar a população de Passo Fundo. A saúde do município de Passo Fundo está doente. Ela precisa de providências. Ela precisa de fato que o Executivo Municipal tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo que perpassa por sim contratação de profissionais através de concurso público. Porque senão não tem planejamento que aguente. Porque a cada tempo se renovam todos os funcionários da saúde. Não tem vínculo com a comunidade. Não precisa ter o comprometimento porque sabe que dali um, dois meses vai sair. e tem sido assim. Não é o primeiro projeto, não é o segundo, são vários. Então, vereador Ninaran, que nos respeite, porque nós encaramos a função de vereador de forma séria. Eu não estou aqui para concordar. Isso vale também para a questão da água. Me desculpe os colegas que acham que a Corsã está fazendo tudo o que está ao seu alcance. Não está fazendo. Está cara, baixa qualidade. E quem que sofre com isso? O povo. Sim, a água está muito boa para quem não precisa tomar água da torneira. Para quem não precisa tomar água da Corsã. Está ótima. A água está muito boa para quem mora no centro da cidade ou em outras regiões que estão de acordo com a pressão da água e que chega água na torneira. Então, respeita esse parlamento. Obrigada, presidente. vereador Rafael Luiz Colucci ausente, vereador Inharam Vieira de Carvalho ausente, vereador Michel Oliveira ausente, vereador Luiz Volmar Valendorf ausente, vereador Leandro Curtis Rosso ausente, vereadora Janaína Portela declina, vereador Indiomar Vieira dos Santos declina, vereador Gleison Consalter ausente, vereador Jordani Krug Campos Ramos. Bom, presidente, utilizo esse espaço de tempo agora como vereador. Primeiramente, para trazer um assunto que está conturbando a nossa classe brigadiana, nossos policiais militares, nossos bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul, que trata-se referente a uma lei, qual foi aprovada no dia 13 de dezembro de 2023, que é uma lei orgânica que regulamenta as nossas polícias militares e o corpo de bombeiros militares de todos os estados. Exatamente, uma lei bastante ampla, bastante estudada, debatida na Câmara dos Deputados, qual foi aprovada e tem um período para os estados fazerem essa regulamentação. O estado do Paraná agora, no último dia 13 de novembro, fez a sua aprovação, fez a sua regulamentação e isso traz muitos benefícios para todas as polícias militares, o corpo de bombeiros militares do estado, pois normatiza o período para a ascensão da carreira, deixa todos os estados iguais, não torna independente. Traz algumas vantagens, algumas desvantagens, mas é um padrão, um padrão qual a federação impôs. E o nosso estado do Rio Grande do Sul até hoje não teve uma movimentação perante isso. Estaremos no próximo dia 2 em Porto Alegre, numa audiência pública, proposta pelo deputado estadual, o capitão Martim, que irá debater, conversar com as classes, as entidades e com a tropa, pois realmente estamos atrasados perante isso e queremos que nada mais que justo e digno seja feito em nosso estado, trazendo esse benefício, essa regulamentação para os nossos policiais militares e nossos bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul. Pois é algo federal, que tem validade, alguns estados já estão dentro dessa regulamentação, quem ainda não está regulamentado, aprovado, está debatendo, dialogando e o estado do Rio Grande do Sul até hoje não fez nada, infelizmente. O governador Eduardo Leite comece para outro diálogo com as entidades e se cumpra o que se vem da União. Apenas isso que é de direito dos nós militares do estado do Rio Grande do Sul, porque acreditamos que a lei deve ser cumprida. Quem tanto faz cumprir-se a lei, todo dia colocando a sua vida em risco, tem o direito e as garantias fundamentais também de ter a lei a seu favor, independente de quem seja a sua vontade. Apenas cumpra-se. Estaremos debatendo, estaremos representando mais uma vez nossa classe brigadiana, nossos bombeiros militares e brigando por aquilo que é uma instituição. Pois é nosso dever, como bom político, brigar por quem coloca a sua vida em risco para nos defender perante a nossa nação. Dadas as comunicações de vereadores, passamos a comunicação de lideranças, convidando primeiramente a liderança do governo. Obrigada. Presidente, eu utilizo agora esse espaço como líder de governo. Primeiramente, para falar do evento que presenciamos na última quarta-feira pela manhã, lançamento da FECIT, Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia no município de Passo Fundo, terceira edição, onde acontece na UPF. E está acontecendo hoje lá. Tivemos o lançamento, várias escolas municipais participando, com excelentes projetos. Isso é muito importante, o vereador estar presente, olhar, observar os projetos dos alunos, o que se é entregue nas escolas. Nós conversamos com vários diretores, professores, e eles muito empolgados com o aprendizado, com o que está sendo transmitido. Fico aqui, me elogio, então, até essa classe, né, vereadora Regina, em seu nome, para os professores que fazem um trabalho fundamental. E é algo muito importante, realmente, estar presente, participar, elogiar, porque a dedicação deve ser demonstrada. Então, fica aí o convite para que os nobres colegas compareçam, que irá até amanhã no ginásio, logo na entrada ali na UPF. E outro ponto muito importante que viemos agora debater e falar nessas tribunas, é a viagem que fomos à Brasília, vereadora Janaína, com a presidência de sessão nesse exato momento, fomos com o objetivo principal, com o objetivo principal de buscar recursos, recursos para a nossa saúde municipal. Exatamente. Falei com mais de 25 deputados federais, ou falei com eles, conversei com eles, ou com o seu chefe de gabinete, ou sua assessoria, que ainda destina as emendas, com o principal objetivo era buscar recursos. E colocamos no cenário, no mapa, a busca de recursos para o hospital municipal. Porque, como agora há pouco falou o vereador Candei aqui, que falta recursos, falta investimento no hospital municipal, fomos com esse intuito. Fomos com esse intuito. Sabemos que todos os vereadores aqui têm suas emendas impositivas. E grande parte destinou para o hospital São Vicente e para o hospital de clínicas. E não destinou para o hospital municipal. E realmente tem falta. Realmente tem falta. Porque temos o nosso papel de fortalecer essa parte. Minhas emendas não destinei nada para o hospital São Vicente e nem para o hospital de clínicas. Apenas para algumas UBSs, CAIS Petrópolis, que atendem a população, e para o hospital municipal. Fiz um ofício, conversei com o diretor-geral Luiz Schneider, aonde busquei as demandas, busquei os resultados, fizemos uma apresentação aos deputados e aos senadores do nosso Estado, com o intuito principalmente de trazer recursos para nós. Porque acredito sim que é a nossa parte fundamental cobrar. Cobrar. Cobrar que seja um melhor atendimento, cobrar que atenda, que traga as demandas. Mas não só cobrar, temos que fortalecer, temos que dar os resultados. Fiz essa parte, com certeza, com o intuito de trazer recursos. Pois hoje é a porta principal de atendimento primário para o nosso município, para o atendimento de saúde. Logo, logo mais, né, vereador Indiomar? Estaremos com o CAIS Petrópolis também, que será 24 horas, qual está passando por uma grande reforma. E será também uma porta de entrada primária para o atendimento no município. Sem sombra de dúvidas, o Hospital São Vicente e o Estado do Cristo têm uma parte fundamental no município de Passo Fundo, que é de extrema importância, pois é o terceiro maior polo de saúde, mas eles não atendem apenas cidadãos de Passo Fundo, né? E eles estão filtrando muito a entrada primária dos nossos atendimentos. Só pegam se é um caso grave, se é um acidente com grandes fraturas, algo realmente grave, ou se vem transferido do Hospital Municipal. Então, acredito que temos que fazer, sim, o nosso papel como representantes do povo e como vereadores, porque escutamos aonde está o problema, então temos que buscar resolver aonde está o problema, atender o que for fortalecido e fazer o que for melhor para solucionar, né, vereador Ernesto? Então, essas são as palavras, como líder de governo, esperamos, sim, que recursos venham de Brasília, pois colocamos o Hospital Municipal no mapa, vários deputados não sabiam, mas, infelizmente, devido ao nosso governo federal e às nossas dívidas extensas, que o nosso Brasil hoje em dia não consegue comprar nenhuma bicicleta pedalada aí no exterior, porque não tem crédito com ninguém, o orçamento foi empurrado para março. Então, as emendas que seriam esse ano serão apenas para março aí. E faz parte do jogo, vamos jogar conforme a música. Forte abraço, muito obrigado. Liderança da oposição. Colegas, é bem importante que a gente pontue algumas coisas que são ditas aqui e que merecem uma resposta à altura. Primeiro, o vereador Gil, líder da oposição, é da situação. Em verdade, eu não recebi nenhuma demanda do Hospital Municipal, nem do Hospital Dia da Criança. Não vi eles se organizarem como os demais hospitais que vieram aqui e apresentaram os seus projetos, dizendo claramente o que pretendiam fazer. Então, se não há uma proposta de organização, de estruturação para melhorar o atendimento, não tem como nós atendermos. Nós visitamos inúmeras vezes lá, mas não houve esse retorno de uma maneira organizada. Uma outra referência que a base do governo fez aqui é uma crítica às nossas manifestações contrárias às contratações temporárias por excepcional interesse público. Ora, primeiro vamos ao aspecto de fato. Nós estamos encerrando o 12º ano dessas administrações que se sucedem com a mesa básica. Está entrando agora para mais quatro anos e continuam fazendo contratação emergencial por excepcional interesse público. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de preciosismo nós apontarmos isso. Aliás, está aparecendo mesmo o preciosismo nesse país a gente querer que cumpra a Constituição. Parece realmente que é um preciosismo. Parece que quem fala em Constituição quer se envaidecer. Não, leia para ser cumprida. A previsão do acesso aos cargos públicos está no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente no inciso 2º, que diz lá que os cargos públicos devem ser supridos por concurso. Lá no inciso 9, ele excepciona. Por excepcional interesse público, de forma temporária, poderá ser suprido de outra forma. E para dizer o que é esse excepcional interesse público, tem a lei 8.745. E essa lei regulamenta e vem e diz, olha, lá no artigo 2º, ela diz, olha, são esses casos que pode ter contratação emergencial. E no inciso 2º, a lei diz o seguinte, que pode haver contratação temporária por excepcional interesse público, no caso de assistência a emergências em saúde pública. Emergência em saúde pública não é o prefeito dizer que tem emergência ou botar num projeto de lei para contratação emergencial. Não. A emergência tem que ser declarada por decreto e aprovada pelo Estado. Também é um requisito legal. Não é uma questão de preciosismo. Em matéria de administração pública, você só pode fazer o que a lei determina. Em matéria de administração privada, você faz tudo o que a lei não proíbe. Mas na administração pública é diferente. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, enquanto oposição, ao longo dos quatro anos deste mandato, é simplesmente exigir o cumprimento da Constituição e o cumprimento da lei. Nesse caso específico ainda, com concursados esperando nomeação. Quer dizer, quando eu digo que, na verdade, se está fraudando o dispositivo constitucional que exige concurso, é a isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo que está sendo dado um bypass a um dispositivo constitucional para continuar contratando de forma precária. E aí sim há uma precarização do serviço público. Porque esses profissionais são contratados, não tem qualquer garantia de que vão permanecer. E não sabe por que não conseguem contratar pediatra. Ora, uma pessoa que passa seis anos estudando, pagando 12 mil reais por mês mensalidade, e mais três anos de residência, vai se sujeitar a uma contratação temporária e precária? Não, é claro que não vai. Então, é lamentável que se continue fazendo esse formato de contratação, porque realmente, como nós temos dito, se trata de um governo emergencial e que só faz contratações temporárias excepcionais. Declaro encerradas as inscrições para o Espaço de Comunicação de Lideranças, Comunicação dos Líderes de Bancados, conforme ordem de inscrição. Vou atualizar aqui. Um minutinho. Partido Democrático Trabalhista. Eu vou concordar com o líder do governo. Lei não se discute, tem que ser cumprida. Quando a gente vem até aqui e a gente traz a situação da saúde, é exigindo que os nossos dispositivos legais sejam cumpridos. Quando a gente questiona a forma de contratação, é justamente fazendo a exigência de que a lei seja cumprida. Quando a gente vem aqui e a gente questiona a qualidade da água, o descaso que se está contra essa pauta, inclusive por parte do prefeito, porque até agora a gente não vê ações concretas do prefeito, junto à EGE e à Corsã, para resolver os problemas da água, é exigindo que a lei se cumpra. Existe um contrato. Esse contrato precisa ser cumprido. Inclusive, desafia os colegas a darem uma lida no contrato assinado pelo prefeito. Está lá no artigo oitavo, de forma muito clara. É uma obrigação, uma obrigação da empresa garantir o abastecimento de água. Garantir se sobrepõe o quê? Que vai se fazer de tudo para que não falte. Ainda mais quando a falta de água vira uma rotina. Quando a gente olha para a educação, está na nossa constituição municipal, na nossa lei orgânica, a escola em tempo integral, pois bem, só agora, vésperas de eleições, que lançaram um projeto de educação integral. Ou seja, não se cumpria a lei. E detalhe, só porque o governo federal está encaminhando o recurso para garantir a escola em tempo integral. Quando a gente fala da questão dos professores, professores que têm alguns, Kelly, que ainda não receberam suas promoções. Pois bem, cumpra-se a lei. A lei do piso nacional do magistério. Mas me parece que a lei, ela só é usada quando é para retirar direitos. Quando é para achar uma forma de beneficiar os seus. E isso é uma coisa que me deixa revoltada nesse parlamento. porque quando favorece, daí sim. Quando é o governo do estado, quando é o governo federal, daí a lei tem que ser cumprida. Mas quando é aqui no município, pois bem, fecha-se os olhos, porque daí as leis não precisam ser cumpridas. Pode ser encaminhada de qualquer jeito. As contratações, os profissionais da saúde, podem continuar sendo feitos desta forma. sendo que nós temos aqui vários cidadãos, cidadões e cidadãs de passo fundo que fizeram um concurso público, que estão aguardando a sua vaga. E agora vem mais um projeto que vai protelar dessas pessoas estarem sumindo a sua vaga conquistada por concurso público. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Republicanos, tenho tempo regimental para a sua fala. Obrigada. Sr. Presidente, Saúl. Colegas. É impressionante como as coisas mudam com o passar do tempo. na década de 60, no início da década de 60, 62, 61, houve uma aproximação muito grande do então presidente da República, o João Goulart, com o governo da China. Na época, China comunista, de um regime duríssimo, e houve uma revolta popular, geral, contra essa aproximação, porque se entendia que se estaria encaminhando o Brasil para um regime comunista. Isso acabou, inclusive, motivando a Revolução de 64 e a instauração do regime militar no Brasil. Pois bem, agora, cada vez mais, o atual governo do Brasil faz uma aproximação cada vez maior com a China. Hoje, existe um alinhamento político total, não só com a China. China, Rússia, Irã, Irã, ou seja, tudo o que tem de autoritário, de tirânico no mundo, está junto com o atual governo. E aí, tem tendo um movimento também para fazer uma verdadeira entrega do Brasil para a China. Agora, o governo, por pressão das montadoras, resolveu tributar a importação de carros elétricos, que até agora, todas as empresas do mundo podiam trazer carros elétricos, que isso é em tributação. E aí, por pressão das montadoras brasileiras, vai ser tributado. Só que, antes de aplicar a tributação, a BID trouxe 100 mil veículos elétricos para o Brasil. Quer dizer, tinha informação privilegiada de dentro do governo, traz 100 mil veículos, lota os pátios, e aí o governo começa a tributar a importação. Ou seja, vai ter uma farra chinesa de venda de carro no Brasil. Não bastasse isso para combater a Starlink do Elon Musk, resolveram agora adotar o sistema de internet por satélite do Brasil, praticamente abrindo mão da soberania brasileira. E, por fim, agora o Brasil simplesmente vendeu a maior mina de urânio para a China. Quer dizer, entregamos de uma vez para os comunistas e é isso que esse governo... Social Democrático. PSD. Comecei a falar agora e o Ernesto chegou, fica tranquilo. Ei, Ernesto, ali o Ernesto entrou ali. Presidente, utilizo esse espaço agora principalmente para trazer um alerta à população. De cada dez notícias que se vê na TV, nove é o golpe, a tentativa de golpe, o terrorista, o golpe, e tentaram executar, e tentaram se manter no poder, chega a dar nojo. Chega a dar nojo. Mas tudo isso é para esconder, camuflar, tirar da vista dos holofortes o anúncio que hoje terá feito às oito e meia da noite e eles tentarão passar essa notícia como se fosse algo normal. Até ganhou até o nome de Brasil para frente, crescimento, mas nada mais é ações para supostamente cortar os gastos, supostamente cortar os gastos do Brasil. Porque hoje, para quem não sabe e não acompanha muito a economia, né, vereador Ernesto, que com certeza deve sentir na pele na construção civil, né, meu líder, é 70% do PIB do país é gasto para pagar a nossa dívida. Exatamente. Vocês têm noção do que é isso? 70%, é a mesma coisa para o trabalhador gastar 70% do seu salário no que deve, tem 30% para se manter durante o mês, fazer projeção, crescimento, alavancar, existe, isso não existe. Isso é uma receita do fracasso na economia brasileira, por isso que os estrangeiros não querem investir para cá, a não ser quando é como o vereador Candeletti agora, né, vereador? Algo para superfaturar, encher os bolsos de alguém, né? Isso é muito lamentável. Hoje, às 8h30, o nosso ministro Taxad irá fazer um anúncio aguardado por muitos, escondido por vários, o que realmente deve influenciar muito a vida do brasileiro trabalhador. Exatamente, do brasileiro trabalhador. Porque quem vai pagar a conta, com certeza, vai ser 70% da população que é trabalhadora. O salário mínimo já vai ter um mínimo de aumento que seria, isso que era prometido 5 mil na campanha, né, vereador Ernesto? Era prometido 5 mil de salário mínimo. Terá que trabalhar um aumento mínimo. Exatamente. Acho que a única coisa de boa que teremos, será feita uma revisão do Bolsa Família, que já é previsto. vamos dar uma cortada também, tem gente que não precisa e está ali. Mas com certeza o trabalhador que paga imposto, que é aquele trabalhador que movimenta a economia, ganha até 3, 2 salários mínimos, irá ficar mais caro a sua carga tributária, irá pagar mais impostos. Como? Perdendo direito. Porque a receita do Brasil é isso aí. Cortar os gastos dos privilegiados na carne, isso com certeza não será feito. E na segunda eu terei muito orgulho de vir aqui trazer essas novas medidas. Mas quem vai pagar é você, trabalhador, que está em casa e sustenta essa máquina com esse bando de corruptos comandando lá de cima, que só penso no deles. Vereador, Partido Liberal. Última inscrição. Como líder do Partido Liberal, venho me posicionar nesta tribuna vereador Gil, vereador Rodinei, já falaram tantas coisas. Todos os dias, senhoras e senhores, todos os dias é um escândalo, é um aumento, é um super gasto do governo federal, todos os dias. Mas existe uma coisa que é a nossa Constituição Federal, que é o mínimo que deveria de ser respeitado. O artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis, invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, nós tivemos aí alguns deputados que já foram penalizados, tiveram falas fortes, então, de repente, poderia ser por isso. Só que agora, deputado Marcel Van Hatten, que é um dos mais aguerridos opositores ao regime ditatorial que nós estamos vivendo, ele foi indiciado pela Polícia Federal por sua fala na tribuna, onde ele denunciou abuso de poder por parte de um delegado da Polícia Federal. Então, senhoras e senhores, tivemos um outro deputado que também foi indiciado. Nós denunciamos aqui, vereadora Regina, a Corsan, a Água, denunciamos o Executivo, denunciamos a questão da saúde, o mau atendimento no Hospital Municipal, ao vereador gringo. De repente, daqui a uns dias, nós não vamos mais poder denunciar. Quem sabe nós vamos ser indiciados. A nossa função de legislador, de fiscalizador, não serve para mais nada. Porque muitos terão medo de vir à tribuna falar o que verdadeiramente está acontecendo aí fora. Então, deputado Marcel, meu amigo, uma pessoa fantástica, inteligentíssima, continua. Nós estaremos ao teu lado. Enquanto tivermos o poder de fala, enquanto não trancarem e não nos amordaçarem, não trancarem os nossos microfones e não nos amordaçarem, nós vamos estar gritando pela democracia. porque no Brasil, hoje, nós vivemos um regime ditatorial do Supremo Tribunal Federal, onde indiciam, julgam, são réus, são acusadores, são tudo. Então, basta da ditadura. contemplada a vereadora Ada, nós gostaríamos de dar apenas alguns recados antes de encerrar. Nós estamos fazendo uma pesquisa e hoje eu recebi um relatório preliminar, nós recebemos em outubro, de 1º de outubro até hoje, 1.671 visitas no parlamento. E aqui está incluído também a secretaria, o protocolo, a UTI. Eu estou falando no dia a dia. Nós não temos ainda, por isso que é preliminar, das reuniões, das audiências públicas, por exemplo, onde nós tivemos reunião do Conselho Municipal de Saúde, tivemos aqui um encontro regional da questão animal, mas as visitas do dia a dia nos gabinetes dos vereadores nos departamentos, 1.671. O vereador que mais recebeu visita nesses dois meses foi o vereador Iarã Vieira de Carvalho, 273 visitas. Amanhã eu tinha solicitado ao vereador Luizinho, vereador Iarã, uma reunião de líderes, às 8h30. eu vou solicitar que suspenda, porque eu recebi hoje o relatório do plano de necessidades da ampliação da Câmara, hoje, então eu vou ler hoje à noite, amanhã, então eu vou marcar essa reunião para segunda-feira, porque eu gostaria de ler, verificar, ali tem todas as especificações, as metragens, e eu quero mostrar também o movimento que a Câmara está tendo, não só nas visitas do dia-a-dia, que 1.671 pessoas é um número significativo, mas também outros números que são necessários. Então, a reunião de amanhã, às 8h30, eu vou colocar no grupo, mas já está transferido. Pode ser? Não tem problema nenhum, a gente faz isso. nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 2 de dezembro do Corrente, às 15h. e aí Obrigado.